Olá, está começando o Bom Dia Assembleia desta sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. A partir deste ano, estão proibidas as coligações proporcionais, fato que não agradou os pequenos partidos, entre eles o PV, presidido no Estado pela deputada estadual Tereza Brito. Foi muito ruim o fim das coligações proporcionais, principalmente para os partidos emergentes, partidos novos, partido verde, ele tem mais de 30 anos já no Brasil, mas é um partido novo aí diante de outros que já são partidos antigos. E que tem buscado, dentro da sua filosofia, crescer, mas com muita qualidade, visando a questão sustentável, a questão ambiental que ela é fundamental no Brasil e no mundo, sempre em voga. E nós nos sentimos sim prejudicados, porque muitos, inclusive parlamentares, que já eram do partido, não conseguiam formar uma chapa de vereadores para fazer legenda e teve que migrar para outros partidos. Mas, dentro do que foi possível, nós conseguimos, aqui em Teresina, em várias cidades do Piauí, formar uma chapa boa de vereadores. Mas é inegável que os partidos pequenos tiveram um grande prejuízo com o fim das coligações. E com essa eleição agora, nós vamos ver como é que realmente vai se comportar essa questão do fim das coligações proporcionais. Se o Congresso Nacional vai manter esse fim dessas coligações, ou se vai utilizar a questão da formação das federações, onde partidos fazem uma federação, vários, e podem sim se coligarem. Ou se muda novamente essa legislação, porque inclusive os grandes, na próxima eleição de 22, poderão também ter problemas. A deputada falou também sobre a agenda das convenções do Partido Verde, que já começam nesta sexta-feira. Nós temos uma agenda já extensa, desde agora, dia 4, que começa em Altos, com candidatura majoritária. Nós temos o Neto Del Milho, que é nosso pré-candidato a prefeito da nossa querida cidade de Altos, conjuntamente com uma boa chapa de vereadores, 18 pré-candidatos a vereadores. E aí nós temos em outras cidades, tem uma agenda até o dia 16, lotada de convenções. E Teresina já está agendado para dia 12. Está muito organizada essa parte de agendamento e estruturação do partido no estado do Piauí. Desde o dia 31 de agosto, os partidos estão liberados para realizar suas convenções partidárias. Este ano, com a possibilidade de serem virtuais. Vamos acompanhar como estão as agendas. O Tribunal Superior Eleitoral definiu de 31 de agosto a 16 de setembro o período de realização das convenções partidárias para a escolha dos candidatos que vão disputar o pleito eleitoral deste ano, no dia 15 de novembro. Alguns partidos já definiram as datas. Vamos a eles. A convenção do partido deve acontecer no dia 12. Deverá ser presencial e virtual. Democratas, ainda sem data, ainda estão articulando a definição da data. PSC, a definir. PT, ainda sem data definida. MDB, a previsão é que a convenção do partido aconteça no dia 15. Progressistas, deve ser dia 14. Alguns partidos já estão com as datas definidas. PTB, dia 14. Deverá ser virtual e presencial. PSD, dia 14. Deverá ser virtual e presencial. PMN, dia 9, às 9 horas e 30 minutos. Deverá ser virtual e presencial. PV, dia 12, online. Solidariedade, dia 13. Virtual e presencial. Podemos, dia 14. Virtual e presencial. PSDB, dia 14. Virtual e presencial. PSB, dia 15. PSTU, dia 12. Patriota, dia 7. PSOL, sem resposta. PDT, sem resposta. AVANTE, também sem resposta até o momento. O mês de setembro mal começou, mas não trouxe boas notícias sobre o tradicional gás de cozinha. Olha, os consumidores já começam a sentir no bolso a alta no preço do botijão de 13 quilos. Os detalhes na reportagem de André dos Santos. Esse é mais um dia de mão na massa na residência da família Bandeira. Aqui funciona há mais de dois anos a confeitaria da dona Maria Luíza, que fabrica bolos e doces. E no início de setembro, ela conta que sentiu um baque muito grande com o aumento do gás de cozinha, que, claro, elevou os custos de produção das sobremesas. Nós sofremos muito com o gasto do gás. Nós sabemos que o gás está com aumentos abusivos, né? Nós precisamos muito do gás, trabalhamos diretamente com ele. Então, esse gás, nós usamos, não temos como economizar. Não podemos, porque tudo que fazemos é diretamente com o gás. Então, não tem como a gente economizar. Recebemos muitas encomendas, né? Então, nós usamos, em média, três botijões por mês. E esses botijões, cada um já estamos comprando no valor de R$ 80,00. Só este ano, o item, que é essencial na cozinha do brasileiro, já foi reajustado pelo menos seis vezes. De acordo com o vice-presidente da Associação dos Revendedores de Gás do Piauí, os constantes aumentos fazem parte de uma política de preços nacional, adotada pela Petrobras. Ao longo dos últimos meses, tem ocorrido reajustes de forma frequente, às vezes quinzenal, às vezes mensal. O fato é que, nos últimos seis meses, a gente tem aí mais de R$ 11,00 de reajuste acumulado no preço do botijão doméstico de 13 kg. E isso vai refletir diretamente para a população, né? A população vai receber esse repasse, vai terminar comprando gás mais caro. Com tanto aumento assim, em poucos meses, segundo Tiago Pereira, as classes sociais mais baixas podem encontrar dificuldades em manter o consumo do gás em casa. Naquela população, naquele segmento de classe D e E, termina impactando de forma mais forte. Então, aquela população da classe E, principalmente, tende a migrar para caminhos alternativos, que sejam, por exemplo, o carvão, voltar a cozinhar no carvão. Um agravante a mais, as encomendas diminuem, né? Mas, mesmo assim, a gente continua sofrendo essa consequência desse gás. Entre 2018 e 2019, aumentou o número de acidentes nas rodovias federais que cortam o Piauí. Mas, em 2020, apesar da redução do fluxo de veículos nas estradas por conta do isolamento social, ocorreram muitos acidentes graves. De acordo com os dados apresentados pela Polícia Rodoviária Federal, foram registrados 525 acidentes graves nas BRs do Estado em 2019. No ano passado, a PRF também registrou 149 vítimas fatais nas rodovias piauienses. Em 2018, foram contabilizados 485 acidentes. Nós tivemos aí, entre os anos 2018 e 2019, num valor, na quantidade de acidentes, nós tivemos um pequeno aumento no número de acidentes. Mas, como o foco da PRF tem sido a prevenção de acidentes graves e, principalmente, evitar as mortes, nós registramos do ano de 2018 para o ano de 2019, uma redução, uma pequena redução no número de mortes, que já demonstrou um efetivo trabalho da Polícia Rodoviária Federal no ano de 2019, em comparação a 2018. Se nós compararmos o ano de 2020 com 2019, nós tivemos esse fator, que foi o isolamento social, que fez com que o número, o fluxo de veículos ao longo das rodovias federais, ele passasse aí três meses com uma queda grande nesse fluxo de veículos. O levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal aponta que 72% dos acidentes graves registrados em 2019 ocorreram nas BR-343 e 316. São as rodovias mais movimentadas do Estado. Para o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, os altos índices de acidentes registrados nas duas rodovias se deve à conduta imprudente dos condutores. A gente detectou que o fluxo menor acabava fazendo com que quem estivesse viajando realizasse viagens com uma velocidade maior e acabando se envolvendo em acidentes graves. Então, dessa forma, a PRF continuou realizando a fiscalização com todos os cuidados, tanto para os cuidados do PRF para com a sociedade, para com o cidadão que estava sendo abordado. E mesmo assim, nas situações graves, eram realizadas as abordagens. principalmente no tocante excesso-velocidade, possíveis conduções embriagadas, a questão também do capacete. Haja visto que a principal vítima fatal ao longo das nossas rodovias federais nos anos de 2018 e 2019 eram ocupantes de motocicleta. Então, nesse ano, 2020, as ações estão muito voltadas com a questão da motocicleta. Outro trecho que também tem preocupado nos últimos anos, por conta das estatísticas negativas, é a BR-135. Em 2019, foram registrados na rodovia 61 acidentes e 41 óbitos. Muita gente pegando as estradas aí por conta do feriadão da segunda-feira. Pessoal, atenção! E no próximo bloco, a comemoração do Teatro 4 de Setembro, que completa 126 anos. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir à TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalef.oficial. E nosso canal no YouTube, Legislativo Pico. tvassembleia.org. É o que liga. A escola de teatro Gomes Campos está com matrículas abertas para os cursos de teatro, música e dança. Durante a pandemia, a escola continuou funcionando de forma remota. A única escola que forma profissionais em arte cênica do estado do Piauí, a escola de teatro Gomes Campos, está formando novas turmas. Atualmente, a escola possui três cursos, teatro, dança e música. Formar técnicos nessas áreas, né? Para o mercado de trabalho. A procura tem sido bem grande, né? Muitas pessoas ligando, querendo se matricularem. E a maioria não está tendo essa tão dificuldade de fazer a matrícula, porque a matrícula também será pelo sistema não presencial. Claro que o aluno, que porventura não tem acesso à internet, nem equipamento, ele liga e agenda para fazer a matrícula aqui na própria escola. Mesmo durante a pandemia, a escola continuou com as aulas de forma remota, o que foi um desafio para professores e alunos. Segundo a direção da escola, 80% dos alunos estavam presentes remotamente. A escola já está funcionando no sistema online, digamos assim, né? Com aulas não presenciais, as chamadas aulas remotas. Funcionou muito bem, porque entre assim, um montante de 400 alunos, né? 400 e poucos alunos, 80% dos alunos estão fazendo as aulas e as atividades. Apenas 20% dos alunos estão tendo dificuldades, né? E dentro desses 20%, alguns alunos também decidiram fazer somente quando voltarem às aulas presenciais. Recentemente, a Secretaria de Estado da Cultura fez a reforma das alas de teatro e dança aqui da Escola de Teatro Gomes Campos. Já foi autorizada também a reforma da ala de música. Nessa reforma, além de pintura e estrutura nova, as salas também ganharam uma aclimatização, importante para este período do BR-OBRO. Para fazer a matrícula na escola, é necessário os seguintes documentos RG, CPF, foto 3x4 recente, certidão de nascimento ou casamento, comprovante residencial CONCEP, Certificado Histórico do Ensino Fundamental e Certificado Histórico do Ensino Médio. A documentação deve ser enviada para o e-mail matrículas-escoladeteatro-gc-gmail.com Para maiores informações, você pode ligar para os telefones. 9-9502-3516 ou para o 3-2-2-1-3-7-6-6. As aulas devem acontecer de maneira remota e também presencial. Com receio de retornar ao ambiente fechado das academias, muita gente está aderindo às caminhadas. Uma atividade que faz bem ao corpo e à mente. Confira os detalhes na reportagem de André dos Santos. Seja no entorno das avenidas, nas praças ou nos parques, não é difícil ver praticantes de caminhada pela capital. Esse tipo de atividade física se tornou ainda mais popular durante a quarentena, por poder ser feito em qualquer lugar, especialmente em espaços abertos. A prática da atividade física já nos traz bastante benefícios. E o fato de poder ser praticado ao ar livre, com certeza é um dos pontos que considero a atividade mais prazerosa. O fato de, com certeza, respirar um ar mais aberto, a gente consegue ter um bom controle com relação a isso. Existem vários benefícios com relação a esse ponto da atividade ao ar livre. E com certeza o fato de você estar respirando um ar mais puro, com certeza é um dos principais benefícios da prática da atividade ao ar livre. Todo o corpo ganha quando se pratica uma boa caminhada, mas o sistema cardiovascular é um dos mais beneficiados. Este cardiologista ressalta que é a regularidade nos exercícios que traz mais saúde ao coração. Quando você mantém a regularidade na caminhada, você tem o benefício de controle de pressão arterial, controle do peso, controle dos níveis de colesterol, controle de glicemia. Então você tem vários benefícios que diminuem o risco de doenças cardiovasculares. Então é fundamental a caminhada e a regularidade dessa caminhada. Então você fazer a caminhada só por um dia, os benefícios que ela traz não são tão duradouros. Então o ideal é você fazer a caminhada, mas que faça ela de forma regular. Seja para quem busca a saúde do corpo ou quer melhorar a qualidade de vida durante a pandemia, a prática da caminhada deve ser feita de forma moderada para evitar as lesões. Esse período é um período que consideramos complicado com relação ao retorno da atividade. Muita gente tende a voltar à prática da atividade considerando que fazia atividade antes, mas estava um tempo parado. O ideal é que você tenha um retorno com adaptação bem prolongada, para que você tenha, claro, desde um equilíbrio entre intensidade e volume e assim, aos poucos, fazer com que a gente tenha um bom controle na prática física. Domingo, dia 6 de setembro, é o dia do barbeiro. Uma profissão que surgiu na Grécia, se fortaleceu na França e ganhou o mundo. Hoje, os homens têm dado mais atenção à estética facial, fazendo este profissional fundamental no trato da beleza masculina. Música Ayrton é um barbeiro nitidamente orgulhoso do que faz. São seis anos de trabalho nessa profissão que ele decidiu seguir após abandonar o antigo emprego, como representante comercial. Uma decisão nada fácil de ser tomada. Não foi tão fácil iniciar como o barbeiro em si, né? Porque eu já venho de outro ramo, trabalho como representante comercial. Só que eu cortava o cabelo em casa, aquela coisa bem laceface, né? Só para se divertir. Isso estava na representação, na época. E quando eu viajava, muitas vezes eu estava lá nos hotéis, nas pousadas, nas viagens, e começava a ajeitar meu cabelo, ajeitar minha barba. E os outros representantes viram, cara, porque ele não monta uma barbeira não, rapaz. Barbeira, para mim, cortar cabelo é só para diversão, só botar a gasolina na moto, no carro. E eles começavam a tirar foto. E aí, quando surgiu as barbeirinhas em Teresina, um dono de barbearia começou a ver as postagens, procurando barbeira e me viu. Aí me chamou. E eu disse para ele, cara, se tu conseguir me pagar o que a representação paga, beleza. Aí eu só peguei a minha lista de clientes, né? A carteira de clientes e mudei para a barbearia e fui alavancando, né? Enquanto a partida, já a família, muitos já não gostavam, né? Porque deixar representante comercial. Para ser barbeiro, tinha aquela visão, né? A cabeça das pessoas. Então, assim, e hoje não. Eu me divirto trabalhando. Vou para casa, não tenho estresse. Antes eu tinha que prestar relatório. Tinha que ligar para cliente, tinha que fazer autoatendimento, viajar, estava em casa, tinha que aderir com o cliente em outra cidade, rápido. Hoje não, vou para casa, tranquilo, durmo tranquilo, entendeu? Nada de estresse, ansiedade. Só nesta barbearia da Zona Leste da capital, são ao todo cinco barbeiros que, assim como Ayrton, diariamente cuidam do cabelo, da barba e das sobrancelhas masculinas. Um segmento de mercado que tem tido grande procura em Teresina, mesmo em tempos de pandemia. O público masculino hoje está se preocupando muito com as suas técnicas, sua beleza. A vaidade masculina cresceu muito, entendeu? Não está mais aquele... Só as mulheres procurando um salão de beleza. Tem homens que vêm para cá para fazer mão, pé, corte, barra, limpeza de pele, faz uma selagem. Vários produtos, vários serviços, na verdade. Porque, ultimamente, na nossa unidade, nós trabalhávamos pela manhã, tarde e começo de noite, de nove às... Com a pandemia, nós só estamos abrindo de duas da tarde às oito horas da noite. Aí, com isso, o barbeiro teve que fazer o seu gingado, para procurar atender a domicílio, entendeu? Enquanto a barbeira não estava funcionando pela manhã. Nós estamos trabalhando todos os barbeiros com máscara. Na entrada, a gente tem o álcool gel, o álcool líquido tem o medidor de temperatura, entendeu? A gente está se adequando a tudo que possa evitar o coronavírus, a contaminação. E se engana quem pensa que ser barbeiro é uma profissão ultrapassada. A atenção, cada vez maior que o público masculino tem dado à estética facial, fez crescer essa área de atuação. Hoje em dia, muitas pessoas que estão se profissionalizando nessa área, estão fazendo o custo, aproveitando, porque como corte barba, todo mundo tem que fazer, não adianta. Então, está crescendo muito os barbeiros na cidade, dá procura mesmo para a gente aqui. Toda hora chega a gente, vocês estão precisando de barbeiro, precisar estar aqui no meu currículo, entendeu? Eu já trabalho em tal lugar. Aí, sempre a gente fica na expectativa de um dia precisar e poder fazer o contrato. Então, assim, é um meio que hoje, para mim, tem uma grande rentabilidade. Por quê? Eu trabalho me divertindo. Eu consigo ter o que eu quiser. Isso é questão de prioridade. Se você priorizar, claro que você vai ter. Então, assim, é um trabalho que está me rendendo bastante, tanto familiar quanto financeiramente. Ser sucesso. Eu digo para todo mundo que eu não tenho cliente. Quem me conhece sabe, eu tenho amigos, eu tenho familiares. Então, toda... Estar numa barbeiria é estar numa família. Então, meus clientes, né, são meus familiares, são os meus amigos. O Teatro 4 de setembro está de aniversário. Desta vez, não terá comemoração como é feita todos os anos. Mas as lembranças sobre o que a maior casa de espetáculo do Piauí representa são inúmeros. Como mostra o nosso repórter Tiago Moraes. 126 anos de muita história e cultura. A casa de espetáculos mais importante do estado, o Teatro 4 de setembro, além de ser um dos mais respeitados espaços de arte do país, também é esse verdadeiro santuário artístico fundamental para o fomento da cultura regional. O ator piauiense, o cantor piauiense, o bailarino piauiense, só pode dizer que começou a ser artista depois de ter pisado naquele palco sagrado. Diante desse episódio, dessa pandemia que estamos vivendo, não vai ter festa, né? Não vai ter presencialmente. Mas a gente não pode deixar de celebrar, evidentemente. Eu tenho um carinho enorme por aquele lugar e eu geralmente digo que o Teatro 4 de setembro não é só a minha casa, é o meu jardim. O meu jardim das delícias. Helder Annes conhece bem a realidade do 4 de setembro. Já foi da bilheteria e hoje é diretor administrativo. Em mais de 30 anos de casa, ele nunca viu o teatro assim completamente vazio. Sem shows ou espetáculos por conta da pandemia da Covid-19. O meu relacionamento com o Teatro 4 de setembro começou no dia 12 de junho, dia dos namorados, do ano de 1986. Quando o Antoniel assumiu a direção do teatro, ele me chamou para ser recepcionista do teatro. E aqui eu fui ficando, fui ficando. Hoje estou como diretor administrativo e financeiro da casa. O teatro leva em seu nome a data em que um grupo de senhoras decidiram criar um teatro na então província do Piauí. Fica aqui no coração da Praça Pedro II. Por ali, já passaram grandes astros e estrelas em momentos inesquecíveis e de pura emoção. O espaço ESC está intimamente ligado à formação artística de personalidades do Estado, como Antoniel Ribeiro ou Francisco Pelé, que falam com emoção da representatividade da mais importante casa de espetáculos do Piauí. Nesse período que eu fiquei na direção, a gente passou, conseguimos também uma emenda para poder conseguir trocar poltronas, equipamentos de som, de luz. Nós conseguimos também colocar o Teatro 4 de setembro novamente dentro do circuito cultural de grandes espetáculos nacionais, coisa que há muito tempo já não estava acontecendo. Nós conseguimos manter o projeto 6 e meio, como tem até hoje, o governo do Estado mantém o projeto 6 e meio. E infelizmente agora está tudo parado por causa dessa pandemia, mas com fé em Deus vamos voltar logo, o mais breve possível, para que essa casa esteja de portas abertas para receber todo o público piauiense que merece. Me lembro até o dia e a hora e o mês em que eu pisei no palco do Teatro 4 de setembro pela primeira vez. Esse palco é muito representativo, não só para mim, mas para vários companheiros, vários colegas de profissão. Aqui é o grande santuário das artes e da cultura piauiense, é um difusor da cultura piauiense, da grande representatividade que as artes e a cultura do piauí tem de importante, é representado pelo Teatro 4 de setembro. Isso para mim é de fundamental importância, fazer parte disso. Eu me sinto parte disso, o teatro para mim é a minha segunda casa e algumas vezes foi até a primeira. Eu sou um privilegiado, eu posso dizer, porque eu tive duas oportunidades. A primeira ainda no início, no final dos anos 80, eu fui diretor administrativo desse teatro, dei uma grande contribuição também naquela época. E no final dos anos 90, quando aconteceu a grande reforma, a grande reforma de 1996 até 1999, que anexou aqui a praça, o teatro e o clube dos diários, eu tive a oportunidade de estar à frente na gestão desse espaço. O 4 de setembro celebra mais um aniversário com tradição e muita história na dramaturgia piauiense. Mas este ano, a comemoração ocorre de maneira bem diferente, como explica Pelé. A gente resolveu fazer uma conversa com ex-diretores, artistas, todos artistas e ex-diretores da casa, para a gente rememorar, relembrar, conversar sobre a importância dessa casa de cultura para as artes no Brasil. Então a gente vai conversar com o Antoniel, vai conversar com o João, com o dramaturgo e historiador Cicampelo, com o Ayrton Martins, comigo e mediado pelo Arimatã Martins. Então vai ser uma life memória, né? Para falar desses momentos bons, dos grandes momentos que o teatro passou, os desafios que ele vai enfrentar agora, nesse período pós-pandemia, que ele vai ter que se adequar aos protocolos. Aí vamos ter um período que o público vai ser mais reduzido, né? Então vamos ter que se adaptar a esse novo período, mas contanto, dando a grande importância que essa casa tem para o engrandecimento e o desenvolvimento das artes aqui em Teresina, no Piauí e no Brasil. A live de apresentação do projeto Boca da Noite com o músico Danilo Rudá, que seria realizada ontem, será realizada hoje. E por aqui nós estamos finalizando o seu Bom Dia Sem Preto. Tchau, bom final de semana.